O cantor puto português abriu as portas da sua casa à revista Lux para uma produção assim mais íntima. E, pelo que vejo, a porta está mesmo aberta, então vamos aproveitar para entrar também. Venham connosco. A porta está mesmo aberta, não é? Como se fosse uma abusada daquelas. Eu só entrando, gosto do que vejo. Sim, é mesmo eu. Hello! O que se faz aqui? Não se pede licença, é só entrar. Ah, é que eu vi a porta aberta. Não, não, mas tenho que pedir licença, podes bater a porta. Pois, és capaz de ter razão. Então, se calhar, nós, pronto, também nós voltamos para trás. Passos tarde, tem um prazer que fossem perder as faixas. São bem lindos aqui, sejam bem-vindos. Ai, obrigada. Está tudo bem contigo, nós calmos. Está tudo bem, graças a Deus. Parado, passos são de hoje? Preparadíssimo. Quantos looks é que vão ser? São três, são três. Vamos ver, não é? Se vai sair bem. Vai sair bem. Vamos embora. Vamos a isso. Fazer. Patrícia, qual é que é o objetivo desta produção aqui hoje com o Puto Português? Nós combinamos o Puto Português porque ele vai ter um novo projeto, vai gravar um DVD. E ele aceitou. O Puto Português é simpático, ele é fotogénico, é bem disposto e é isso. Qual é que achas que é o impacto que esta produção vai ter? Você sabe, não adianta falar muita coisa porque o povo espera para ver. Você fala do Puto Português? Sim, porque ele canta bem. Eu não sou perfeito, eu já falhei muito. Puto Português foi difícil maquilhar. É muito fácil trabalhar com ele, uma pessoa muito à vontade, sabe o que quer, tem um estilo muito próprio relativamente ao signing. Qual é que era o propósito desta produção para a revista Luxe? Uma entrevista descontraída e pronto, falar também do meu regresso. Fiquei um ano praticamente parado, longe dos palcos, longe das câmaras e pronto, agora estou ávido, estou aí espetante para poder apresentar o novo trabalho ao público. Gustavo, de uma polémica, ficaste de certa forma desiludido com o público angolano. E fiquei, pronto, triste pelo facto de poder estar mesmo afastado e poder não fazer aquilo que eu mais gosto, que é a música, mesmo por conta disso. Que ideia de fazer aqui em tua casa? Foi tua? Foi uma sugestão da Luxe? É sim, eles perguntaram-me, isso me importaria, porque se fizesse as fotos com a minha casa, eu disse que não, não esteja à vontade. Até porque também facilitou-me, ao menos não sair de casa. Costumas comprar, costumas ler a revista Luxe? Quando é uma matéria que interessa-me bastante? Quais são os critérios? Quando é que uma matéria te interessa? O que é que ela tem de abordar? Por exemplo, se for de um colega amigo, se for de um cantor que eu gosto bastante, Yuri da Cunha na capa, ah não, vou ter que comprar. Paulo Flores na capa, ah não, vou ter que comprar. Gostas de ser fotografado? Adoro. É? E achas que és fotogénico? Acho que sim. A vida ali toda que eu tinha na sessão fotográfica, mas não havia assim em alguns momentos em que eu podia dar assim um toque, um dombalô básico. Havia essa vontade, mas o fotógrafo... Posto no teu lugar. Sim, achou que era mesmo só fazer aqueles posses e não sei o quê. Pelo tipo de ambiente, porque se fosse no estúdio, claro, ele também não ia... Você ia estar com outra drena. Ah, sim, sim, sim. A prima Maria toca tambor, coitada mulher, é dor, é só dor, e era brinquedo dos vizinhos... Então, correram bem as fotos? O fotógrafo gostou. Estás cansado? Mandei-me um trabalho. Já estou habituado, mas ainda bem que foi fixe. Então, façam. Mandei-me um trabalho. De novo dia. Não. Vi, você é uma boa boa boa. Tomei. –i. Tomei. 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 Tomei.